Boa tarde, Nurmato Santero 1. Pecava aqui nas declarações do treinador de suporte em Cuba, no Mourinho. Segundo ele, a seleção não deve ser um espaço para ajudar os jogadores. Imagino que se esteja a referir aos jogadores que não estão realmente em bom momento. Qual é a análise que fazem estas declarações do treinador de suporte em Cuba? Obrigado. Eu acho que é importante saber que para as nossas escolhas, para as nossas convocatórias, temos um processo muito profissional, muito honesto e há muito trabalho. O treinador trabalha com os seus jogadores, é normal, é uma parte emotiva, mas para mim é muito importante fazer um seguimento como uma ideia do jogo, uma ideia do adversário e também o que é importante é o talento do jogador. Momento de forma é importante, mas o estágio de março é um estágio que tem mais importância os minutos jogados do jogador, o momento de forma. Estágio em setembro, depois da minha experiência a nível internacional, não é um estágio para ver o momento de forma, é o que o jogador pode oferecer para a nossa ideia de jogo, o compromisso, o talento, a paixão para a seleção. E é normal. As convocatórias não podem agradar a todos. Eu acho que se alguém adora o futebol português, tem uma opinião e é totalmente respeitável. Mas o treinador sabe que nós temos que tomar decisões com processos profissionais. Eu estive no Alvalade, vi o jogo, em vivo, sigo 82 jogadores e não trabalho com 23 jogadores.